o horário 11 horas e 34 minutos um bom dia para você olha que o negócio é caída que arruma aí menino não me deixa ficar desse jeito é isso aí tá no ar o segredo do cofre vamos deixar colega o trabalho toda destruída o segredo do cofre para você de casa e ó pra você ganhar dica nessa segunda-feira tem que ser bem animadão bem animado a gente até fez aqui a maior brincadeira para você do outro lado entender o que é essa brincadeira que a gente precisa essa animação toda que a gente diz pra você o segredo do cofre tem um oferecimento de manauara suprimentos de impressão que fica na rua leuvergiu do coelho lá você faz recarga de cartucho de toner jato de tinta tudo isso pra você ficar antenado aí e não deixar de imprimir os seus trabalhos de escola de faculdade tcc né iva então você fica ligado aí para o manauara suprimentos de impressão entre em contato pelo telefone 3345 9155 99502 5686 e olha ali direitinho vamos lá minha gente de onde é que vem aqui dentro tem um computador deixa eu ver tá conseguindo ver tem um buraquinho aqui ó é tá aqui dentro o computador todo desmontado eu vi a tecla aqui a tecla M de Márcia e tem aqui o monitor também tem um monitor tá aí né tá aí olha você que tá aí do outro lado acompanhando o programa olha pro outro lado beleza tá aqui olha um computador com oferecimento manauara suprimentos de impressão vai poder acessar a internet em casa precisamos ir na lan house não tá minha gente não é pra lan house não em casa você consegue acessar a sua internet vamos lá tem participantes do semelhante do cofre atende essa ligação animado pro diretor poder da dica eu prometo se você atender animado mas não é aquela animação caindo no poço não eu dou uma volta olímpica aqui no estúdio viu tem que atender animadão viu atenção já tem telespectador aí na linha do Japim é lá no Japim Zona Sul de Manaus Alô! Vai Márcia! Lá vai a Márcia correndo vai fazendo a mão pra ele vai cair eu queria uma tocha eu peguei a garrafa de água vai ver a Márcia bagunçando ali a mesa do Jefferson nosso chefe de jornalismo e vem dentro de um tchau vem dentro de um tchau segurando aí o balde d'água deixou ele e correu pra cá lá vem ela sorrita do Jefferson que coisa embaga os seguros dele voltando a garrafa de água aqui voltando de ré é aquela é a tocha olímpica é a tocha olímpica que eu trouxe ganhou, ganhou vamos lá recompôr com postura qual é a dica diretor? quem tá falando? a Roberta oi? Carla? a Roberta Roberta dica pra Roberta, diretor anota aí, Roberta ele tá lembrando ali a dica acho que ele esqueceu o segredo viu minha gente? ó Roberta, o seguinte, hein você tá com quem aí em casa, Roberta? tô com a minha mãe na sua mãe na sua mãe sua mãe olha, Roberta, é o seguinte atenção não tem o número 1 é essa não tem o 1 não tem o 5 não tem o 6 não tem o 9 não tem o 7 não tem o 8 também atenção, é contigo, hein? eu vou pegar meu dedo mais limpo, hein, Roberta? é, o Walter que vai digitar vai lá, Walter Roberta, é contigo vamos lá, rapidinho 4 números 3 números pares o último número é o número ímpar qual o número? 0 0 0 0 repete pra mim, Ivan qualquer coisa se eu não acertar 0 0 4 4 4 aqui desse lado 0 4 2 e o último 3 3 atenção, Roberta não não acertou, mas passou perto obrigado pela sua participação viu você que está aí do outro lado acompanha o segredo do coffee com oferecimento do manauara suprimentos de impressão viu onde é a próxima ligação? pois é vamos pegar uma balsa aqui lá da Seada em direção ao Cario da Vardia Cario da Vardia, alô Oxa vida Cario da Vardia é tu, 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 é tu, é tu, é tu dentro desse coffee dentro desse coffee tem um computador com oferecimento do manauara suprimentos de impressão que fica na rua Leu Vegil do Coelho você que tem do outro lado pode ligar atender a ligação animado porque se você atender a ligação animado eu só não vou prometer dar outra volta que a pessoa não aguentou nem na primeira que eu estou meio gripada mas se for caso eu dou a volta pra você poder ganhar uma dica se o diretor disser eu só vou dar a dica se a Marcia der a volta eu vou dar a volta olímpica aqui no nosso estúdio vamos ver o seguinte já que você está meio cansadinha o pessoal do Morro que está na linha agora tem que atender animadão aí porque quem vai dar a volta olímpica agora sou eu eu que vou dar a volta olímpica eu quero é ver, hein alô alô, Luana é do Morro é o próprio Carlinhos é que dá o tudo vai eu falo com quem aí? a Luana dona Luana a volta olímpica que eu vou dar pra senhora que a sua animação é essa aqui não ganhou a volta e não ganhou a dica Luana vai lá até o Carlinhos disse aqui tu não vai dar a volta coisa nenhuma, né, Walter? vamos lá quatro números vai lá, dona Luana é zero zero dois dois quatro 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 três três atenção, Morro não foi dessa vez então a gente sai do Morro da Liberdade vai lá pro Zumbi lembrando que se atender se atender essa ligação animado muito animado prepara aí o diretor vai dar a dica e o Walter Frotto vai fazer a volta olímpica a volta olímpica é bagunçada mesmo é bagunçada alô que ele tá falando? quem tá falando? Carlos. Hã? Carlos. Charles? Carlos? Carlos, tu mandou outra pessoa. Olha só a tua volta olímpica aqui, Carlos. Tu tá tão animado a minha volta olímpica. Tá desanimado também, tá vendo? Como é que a pessoa dessa cria gás pra dar uma volta olímpica no estúdio com esse alô caindo no buraco? Quatro números, Carlos. Vai lá, que é contigo. Dois. 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 Dois novamente? Não. Quatro. Dois. Quatro. 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 Três. 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 Zero. Quém, 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 quém. Errou! Obrigado, Carlos. O diretor não é de hoje nem de ontem que diz que o último número é o número ímpar. Aí o Carlos veio lá do zumbi dizer que é o tre, que é o zero, o último número. Ah, faça-me o favor. Não anotou dicas. Não anota nada, cara. É tão problemático. O diretor já é ginhoso pra dar essa dica. E o Carlos não anotou. Ele é difícil, não é uma mota. O que que vem agora, diretor? Liga a 3307-3951-3307-3952. E o WhatsApp 99153-7959. Fica legal. Fica legal. Fazendo o pose aqui no copo é legal, né? Fica aí fazendo o pose que eu vou aqui dar uma dica aqui rapidinho. Eu vou comentar aqui uma notícia. Tchau, Márcia. E a pessoa ainda gagueja mais do que tudo. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos fazer notícias de Presidente Figueiredo. A gente recebeu hoje aqui já uma ligação do Careiro. Infelizmente a gente não conseguiu conversar. A gente sai aqui da cidade, vai para Presidente Figueiredo, porque cerca de 3 mil quilos de explosivos que eram armazenados de forma irregular em uma pedreira foram apreendidos pelo Exército Brasileiro. Olha só que perigo, viu? Vamos acompanhar agora. 11 horas e 42 minutos. A pressão aconteceu depois de uma fiscalização do Exército Brasileiro e Grupamento Marte da Polícia Militar. O material é usado por pedreiras do município para detonar rochas. E o objetivo da operação, denominada Dínamo, é evitar que o explosivo seja utilizado por criminosos. Oferecendo perigo, risco à sociedade, nós atuamos na situação de destruir o explosivo ou apreender e levar para a posterior destruição utilizando o pessoal adequado. Nesta empresa, o material encontrado estava com o registro vencido. O responsável não quis gravar a entrevista e informou que a empresa está sem funcionar há mais de um ano. A situação dessa empresa foi justamente porque o CR dela venceu e ela ficou de regularizar a situação dela. Como não o fez desde o início do ano, nós estamos aqui para averiguar como é que está a situação dos explosivos. A operação Dínamo foi realizada em cinco estados brasileiros. Aqui em Presidente Figueiredo, nesta pedreira foram encontrados 3 mil quilos de explosivos que estavam armazenados de forma inadequada. A carga de explosivo foi transportada pelos soldados até este caminhão e levada para Manaus. A empresa foi notificada e o inquérito deve apurar as irregularidades encontradas. 11 horas e 43 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, viu aí? Não dá para deixar desse jeito. O Exército está de olho e colabora sempre com o poder público para resolver essas problemáticas. 3 mil quilos de explosivos, olha o estrago que isso podia fazer, minha gente. Olha o estrago que podia fazer, mas ainda bem que o Exército foi lá, como sempre, colaborando com todas as funções aí dos órgãos públicos e principalmente atuando para preservar a vida. A vida das pessoas, claro, a vida também da nossa fauna e principalmente aí preservando a natureza e trazendo para a gente essa segurança. Porque 3 mil quilos de explosivos numa pedreira de forma irregular podia dar muito o que falar e podia trazer muito problema ainda. Mas ainda bem que o Exército foi lá e conseguiu apreender, né? Pegar todos esses explosivos aí e com certeza absoluta ele deve ser destruído. São 11 horas e 44 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, volta aqui para mim que eu estou sentindo um cheiro doce. Hum... é doce! É doce torta! São 11 horas e 44 minutos, aqui tem um bolo de banana super fit. Mentira, que nem é fit. O que você está me olhando aí, garota? Está me olhando o quê? A Ingrid Formosa aqui me olhando com a cara de tristeza porque ela está de dieta e não pode comer o bolo. Mas você que está aí do outro lado, pode! Você que está do outro lado, pode ligar para o 3307-3951-3307-3952 para participar do Agora Premiado de hoje. Quando a gente ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer doce torta! Doce torta é o nosso agora premiado de hoje. Como sempre você sabe, não diga alô, diga doce torta e você pode ganhar um super bolo de banana caramelizada. Minha gente, olha só, é porque você não está conseguindo sentir o cheiro, porque a televisão ainda não tem cheiro, mas brevemente eu tenho certeza absoluta que terá um super bolo da doce torta de banana caramelizado. Não tem flocos crocantes, não é coberto com delicioso chocolate daquela marca, mas é tão gostoso quanto. Doce torta você liga 3307-3951-3307-3952 e participa conosco do nosso Agora Premiado. Olha só, gente, a gente vai trazer informações para você. São 11 horas e 46 minutos. Sabe o que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado? Olha só que história show de bola. Um casal de idosos morava numa casa de madeira já caindo aos pedaços. Aí sabe o que aconteceu? Policiais militares se compadeceram e resolveram trazer aí uma super, fazer uma super iniciativa com a colaboração de todos, foram as redes sociais, fizeram pedidos. E olha só que show de bola. Eles construíram um lar para esses idosos morarem. Que show de bola, né? Vamos acompanhar aqui na tela? Roda para mim. A conversa que a dona Áurea teve hoje com esse policial militar foi cheia de expectativas. Ele e os amigos construíram por meio de doação uma casa para ela e o marido. O casal vai se mudar daqui uma semana. Só mais uma semaninha aí, se Deus quiser, vai estar na sua casa de novo. Dona Áurea vive com o seu José há mais de 30 anos. Eles moravam em uma casa em condições bem precárias. Enquanto ela era reconstruída, vieram morar de aluguel. Mas a história começou quando os policiais militares fizeram esse vídeo para buscar doações e construir a casa dos idosos. Ela era de madeira, oferecia riscos. E a gente faz esse apelo a você que está nos assistindo e puder ajudar de qualquer maneira. Uma dúzia de tábuas, uma carrada de areia, um saco de cimento. A mobilização foi tão grande na internet que em dois meses eles conseguiram tudo isso aí. Tijolo, cimento e solidariedade fizeram a casa ser erguida e hoje eles trabalham no acabamento. A entrega está prevista para o dia dos namorados. Data boa, hein? As pessoas têm um coração bom e a gente iniciou aí as obras dia 4 de abril, depois de receber as ajudas, as doações aí. Eles ainda vão organizar uma feijoada para ajudar os idosos em outras dificuldades. Dona Áurea nem sonha que a casa está desse jeito aí. Ela ainda não viu. Vai ser tudo surpresa. A senhora não faz ideia de como a casa está não hoje, né? Não. Eu não tenho assim ideia como ela está não. A ideia dos PMs era um sonho de Dona Áurea e se transformou também no sonho do Gilson. Uma história de doação e de amizade. 11 horas e 48 minutos. Olha o que é a iniciativa, né, minha gente? Olha só o que é uma pessoa querer ajudar o próximo. Muito show de bola. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer essa corrente de caridade, corrente de ajuda e colaborar com quem tem tão pouco, tão menos do que a gente, né? E por falar em casa, você que está aí do outro lado, trabalhou a vida inteira, está com um dinheirinho guardado ou não, não tem onde morar, mora de aluguel até hoje, está querendo uma casa própria, olha só o que a gente está trazendo para você hoje aqui no programa da comunidade. São 11 horas e 49 minutos. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Romero Reis, que é o presidente da ADEME, né, que é uma associação de mercado, das empresas do mercado imobiliário do Amazonas e vai falar sobre o Feirão da Caixa. Que show! A última edição foi em 2014, não foi isso? Perfeito, Marcio. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E a ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, congrega as principais incorporadoras e construtoras, além de vários prestadores de serviços, como as imobiliárias, projetistas, ela vem fortalecendo e ajudando esse mercado que é tão representativo e que gera tanto emprego. Especialmente agora no 18 e 19 de junho, em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o Sinduscom, com o Cresce, com o Creia, nós vamos então promover mais um Feirão, que é uma grande oportunidade do consumidor de ir lá escolher o seu produto, porque moradia é uma necessidade básica. Agora, esse ano o mercado imobiliário teve uma queda, né? A crise trouxe aí uma série de modificações do nosso panorama econômico, a nossa economia teve uma série de mudanças e, por incrível que pareça, nesse primeiro semestre de 2016, as vendas de imóveis caíram bastante, né? Como é que a ADEME está trabalhando isso? Como é que vai trabalhar isso nessa época do Feirão? Esses imóveis estarão com o preço um pouco mais abaixo? Como é que vai ser essas oportunidades que serão aí ofertadas para as pessoas que não têm casa própria? É importante que nós façamos uma distinção sobre de que ótica está bom e qual é a ótica que não está tão bom assim. Nós sabemos que a economia brasileira passa por um momento delicado, mas nós acreditamos que os próximos meses virão trazer melhorias significativas. Especialmente sob a ótica do construtor incorporador, as incorporadoras estão optando, nesse momento, por não lançar novos empreendimentos, e sim por focar na venda de seus estoques. Isso, sob a ótica do consumidor, é muito bom que o consumidor aproveite esse momento, porque ele tem oferta, as construtoras incorporadoras estão promovendo preços e condições de pagamento, os financiamentos com os bancos estão abertos e ainda com taxas bastante convidativas. Ou seja, sobre a ótica do consumidor, nós afirmamos, nunca foi tão bom comprar imóvel quanto agora, por uma questão de preço, condições de pagamento e aproveitando as ofertas que os bancos ainda mantêm. E o consumidor, para nós, incorporadoras construtoras, não queremos que a venda seja feita de qualquer forma. Pelo contrário, nós queremos que essa venda seja feita de uma forma madura, equilibrada, de acordo com a capacidade de crédito do consumidor, para que nós possamos, então, fazer uma venda com segurança jurídica para todas as partes. Por que o feirão da caixa é tão atrativo? Os juros são menores, é por causa dos preços dos imóveis, que tem uma faixa ali de até 150 mil reais. Quais são os benefícios que uma pessoa que busca o feirão da caixa vai encontrar? Um aspecto essencial na transação da compra de um imóvel, quer seja residencial, comercial ou hoteleira, é a questão do financiamento imobiliário. E os bancos, eles têm linhas de crédito bastante diferenciadas. Especificamente a questão da Caixa Econômica Federal, por ela deter cerca de 90% das transações ocorridas no estado do Amazonas, ele é um agente financeiro muito importante para nós. E, sem contar que, por ser um banco estatal, ela tem taxas de juros mais convidativos para o consumidor. Portanto, esse evento do feirão da caixa, ele faz parte do calendário anual da cidade. E ele deve ser aproveitado pelo consumidor. Por exemplo, a inflação hoje está em torno de 10%. Se nós levarmos em consideração, nas linhas de financiamento do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que foram todas mantidas, Márcio, isso é importante nós ressaltarmos, esse é um programa que deve ser colocado como um programa de estado, e não como um programa de partidos políticos ou de governo. Porque morar é uma necessidade básica do cidadão. E a Caixa Econômica Federal, juntamente com o Banco do Brasil, por serem bancos estatais, vem cumprindo bem esse papel de promover o desenvolvimento da habitação, levando taxas de financiamento muito atrativas. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, você chega a ter taxas de 5% a 8%. Isso, num imóvel fora do Minha Casa Minha Vida, essa taxa sobe um pouco, vai gerar em torno de 9% a 10%. Mas mesmo assim, abaixo dos índices de inflação, porque o dinheiro que financia, o recurso que financia a habitação, vem do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem uma remuneração relativamente pequena e que tem por destinação constitucional financiar as moradias e cumpre muito bem esse papel. Então, ele precisa entender isso. A Caixa, como um agente que detém cerca de 90% dos financiamentos aqui no Estado, acaba promovendo um evento marcante, como é o Feirão do Imóvel, dia 18 e 19 de junho, lá no Clube do Trabalhador. E isso vai de encontro à necessidade básica do cidadão de morar e ele deve aproveitar essa oportunidade agora. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar o imóvel ou tem que ter aquele limite lá das rendas, tem que ganhar até X ou no mínimo X? Como é que funciona aí esse critério para poder receber a pessoa? Comprar o imóvel hoje, especialmente lá no Feirão da Caixa, é muito fácil. Basta que o consumidor leve a sua identidade, comprovante de residência, CPF e comprovante de renda. Com esses quatro documentos básicos, o comprador terá a oportunidade de sair de lá com o seu contrato assinado. É claro que uma coisa é o que você deseja, outra coisa é o que o seu orçamento permite. Que você pode, né? É por isso que nós, incorporadoras, construtoras, que temos uma responsabilidade perante a sociedade, nós queremos dizer que as vendas, elas são necessárias para manter a nossa atividade. Porém, ela deve ocorrer com muita tranquilidade, de acordo com a capacidade de pagamento do consumidor. Então, se ele for munido desses quatro documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência e de renda, ele tem grande possibilidade de sair de lá com o seu contrato assinado, não com a construtora incorporadora, mas já com o agente financeiro, Caixa Econômica Federal, que vai poder dispor das menores taxas do mercado. E isso é muito importante para o seu sonho não virar um pesadelo, tem que conversar direitinho, negociar a taxa de juros. Isso é muito importante que você, daí de casa, saiba disso. Você pode negociar e deve negociar. A taxa de juros não é uma imposição da instituição financeira, não. Ela coloca para você na mesa, você negocia. É assim que funciona. Então, é importante que nesses dias, 18 e 19 de junho, lá no Clube do Trabalhador, no SESI, você vá com esses documentos que o Sr. Romero já disse, identidade, comprovante de residência, CPF, comprovante de renda e um comprovante de renda, e trabalhar o seu orçamento para adquirir um imóvel que vire realmente um sonho e não um pesadelo. Qual é o horário? Os horários são normais, mas eles vão das 10 da manhã até o final da noite. De manhã até a noite, você que está do outro lado pode ligar também. Tem telefone para contato? Ainda não, mas nós vamos disponibilizar um site que vai permitir que essas informações básicas sejam acessadas pelo consumidor. Ok, muito obrigada. Prazer em estar aqui e esclarecer a população. Ok, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não perca essa oportunidade, 18 e 19 de junho, no Clube do Trabalhador. São 11 horas e 56 minutos, a gente vai para o intervalo e ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer a história, a história de um fio de alta tensão que caiu sob um conjunto, um mundo de pessoas, um grupo de pessoas, acabou levando duas pessoas a óbito e ferindo outras 12. Dentre elas, um bebê de 11 meses. Era uma festa junina, era um arraial, um bingo beneficente e infelizmente aí teve um fim trágico. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.